Com o crescente número de casos positivos para a Covid-19, cresce também a busca pelo tratamento por parte dos que têm a suspeita. Mas o tratamento precisa ter o acompanhamento de uma equipe médica. Existem alguns casos que algumas pessoas ainda nos procuram com alguns sintomas, em busca dessa medicação, para se tratar. Mas o correto, o certo e o que nós, das nossas redes, indicamos é que a pessoa que está com esses tipos de sintomas, além de não dever ficar transitando na cidade, elas devem também procurar, elas precisam, ao invés de vir na farmácia, elas precisam procurar a unidade básica de saúde para fazer o exame, para detectar se realmente está com o vírus ou não. Então, na farmácia ainda vêm algumas pessoas, mas nós não podemos medicar essas pessoas. Então, o conselho, a indicação que nós fazemos é que elas procurem a unidade básica de saúde para fazer corretamente o procedimento. Mas existe a alternativa de realizar um tratamento de prevenção para que tenha um aumento de imunidade contra a Covid-19. Aconselhando que as pessoas façam uso da vitamina C, do zinco, agora da própria vitamina D também. Então, isso aí é um procedimento para você prevenir, para você aumentar as suas defesas no organismo, para você estar combatendo, entendeu? Para você estar fortalecendo o seu organismo, para que o vírus não cause um grande impacto na sua saúde, entendeu? Então, se prevenir, é bom se prevenir, é o certo se prevenir, entendeu? Além de você estar aí frequentemente lavando as mãos, usando a máscara a todo momento, entendeu? Você pode estar fazendo o uso da vitamina C, do zinco e da vitamina D, que isso aí aumenta muito a sua imunidade. Então, fica mais fácil para o nosso organismo, entendeu? Ele fica mais resistente, então às vezes você pode ter uns sintomas até mais leves. Por exemplo, nós já fomos sabendo de casos que tem pessoas que estão com o vírus, mas ele está assintomático. Então, a imunidade dele provavelmente deve estar um pouco mais resistente e ele ficou sem sintomas nenhum. Mas já tem pacientes que realmente ficam bem debilitados, entendeu? Então, a prevenção é importantíssima, tá? Então, se prevenir, se você quer se prevenir, você pode estar fazendo o uso dessas vitaminas que eu te falei. Vitamina C, o zinco e a vitamina D.